Eita fumaça do caralho, fui! Eita porra, o controle de tração está desligado, mano, a adrenalina já entrou aqui no sangue que eu nem sei que velocidade eu estava, torcei para o microfone que está funcionando que não está funcionando há pouco tempo atrás, estou usando o capacete no Rinsk, né, e eu já sei que ele dá turbulência, estava dando turbulência aqui, tem que botar ele para cima aqui, ele tem uma posição certa para ficar, que aí ele não para de criar rastro e para de tremer na cabeça, né, que ele é, não é aquele capacete que tampa a sua visão, aquele capacete boné, aí você pode abaixar que dá para ver, legal. Estão andando assim, aí já pneu. Eu estou de bermuda, então eu vou tomar um cuidado aqui para não tomar as pedradas aqui na canela, porque eu tomei pedrada na canela de sangrar. Rapaz, eu tinha um sapato que eu nunca usei, olha, azul, como a moto é azul, é a primeira vez que eu estou usando ele, um sapatinhozinho. Levantou a porra toda aqui da camisa aqui atrás, aqui. Que moto boa, cara, caraca. Essa daqui eu posso falar, eu vou batizar essa moto aqui de pau em mil. Essa daqui é igual as Red 750. As Red 750, se o cara da mil não souber acelerar, das mil esportivas, as Red 750 vai deixar para trás. E essa aqui é a mesma coisa na versão naked. Se o cara não souber acelerar, o cara da mil naked vai ficar para trás. Não vou falar de final, né? Porque ela vai depenar um pouquinho de final, mas assim de arrancada, de puxada, nossa mãe do céu. O negócio é até monster. Ainda mais com o controle de extração desligado conforme está aqui. E age pneu, né? Esse pneu aqui já está no limite de vocação na sétima marcha aqui, olha. E papapã, e papapã, e siga meus bons. A adrenalina realmente entrou no sangue, eu falei que não ia correr. Dei aquela puxada de início lá, o motor já estava quente. E... Tem um radar aqui, pô. Deixa eu usar uma parada aí. E eu estou aqui a 100, 120, achando que estou a 60. O normal da adrenalina assim, né? Então o tempinho já senta, mas muito tempo sem dar uma puxada dessa. E siga meus bons. É, rolezinho aqui é normalzinho, entendeu? Não pule ali em Guaba, é pertinho. É... Estou meio sumido aí dos vídeos, né? Eu falei no outro vídeo que o som ficou ruim, que é falando aqui da bolha, mas vou falar agora também. Que mesmo que eu falei naquele vídeo, estou sempre no microfone que está funcionando. Comprei, tem uns adaptadores novos aí pra ver. Comprei um microfone Dodacel, também. Mas eu gosto desse aqui, esse aqui é estéreo. Dodacel também é o Mono estéreo. Mono estéreo, entendeu? Mono estéreo. É o Mono que faz sair som dos dois lados. Qualidade é boa. Cássio, sei lá. É... Eita, tomei a pedrada aqui. Um capacete. A importância de andar de capacete, né? Essa desgraça vem no olho. É... Eu peguei Covid, tá, galera? Eu vou fazer um vídeo falando mais sobre isso. Que eu não peguei aquela versão clássica. Eu peguei uma versão que dá sintoma meio diferente aí. É... Me ferrei. Fiquei seis dias no oxigênio. Fiquei dois dias na UTI. Estou me recuperando ainda, né? É... Ô, tiozão. Estou me recuperando ainda, porque eu tive 50% do pulmão tomado. E aí, o que acontece? Já me livrei do vírus. Não tem mais o vírus, mas a infecção que ele causou ainda está lá, entendeu? Até o pulmão se recuperar demora um pouquinho. O que me causa fadiga e cansaço. Mas derece está tranquilo. Estou melhor a cada dia. Tem um radar aqui. Aqui é bom. Fica meio um pouquinho ligado aqui. Não tem nada visando o radar escondido aí. E é isso aí. E papapã, e papapã. É assim, mas é bom. Posso fazer um vídeo falando mais sobre essa parte do Covid. Está aqui a motinha. Vou falar da bolha. A bolha. Olha, para a galera que tem aí dúvida sobre a bolha. Ela é assim. Ah, quem gosta, quem não goste. Eu gostei. Por falta, eu não gostei. Quando botei, pessoalmente, eu gostei. A proteção dela. Aqui, olha. Aqui tem ar, aqui não tem ar. Aqui tem ar, aqui não tem ar. Aqui tem ar, aqui não tem ar. Dá para ver aqui, né? Aqui tem ar, como a GoPro projeta para longe, a imagem não deve estar dando para ver. Aqui não tem ar. Aqui não tem ar. Aqui não tem ar. Aqui tem ar. Não tem ar. Ou seja, aqui não tem ar. Aqui, está vendo? Praticamente a altura da bolha. Se você carenou aqui, o ar já vai pegar aqui do capacete para cima. Não vai dar turbulência quando você carenar. Essa parte de não dar turbulência, ah, meu irmão, é muito bom. O fato de você tirar a pressão do ar do capacete já é muito bom. Porque não fica pressionando a sua cara o capacete que causa dor de cabeça no rolê muito longo, de alta velocidade, entendeu? Botei mais por isso, para tirar a pressão do capacete quando carenar. Para não ficar com dor de cabeça. Ali na frente, quando a pista estiver melhor, vou... Até não dá... Eu vou demonstrar assim, né? Na prática. Não dá para vocês sentirem o que eu vou sentir. Porra, buraco, buraco. 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 Caralho, é muito rápido. Deu um rolezinho de noite esse dia comigo lá, que está com a CBR 600F igual que era a minha. E muita gente já pergunta se era a minha moto aquela. Não, cara, não era. Estou até contra o vento aqui, olha. E eu falei, a moto não era a minha, não é a minha. Mas tal, a gente andando e tal. Ai, que na moral, tem muito mais torque de baixo isso daqui. Tipo, ele estava com a esposa dele na garupa, os dois eram magrinhos. Ah, dá praticamente quase menos de peso o meu, hein? Não tem comparação não, fica para trás. Vou passar essa curva aqui. Eu não fiz curva com a moto. Ah, tá bom. Aqui, olha. Já não tem mais. Aqui tem turbulência. Aqui já não tem turbulência. Vamos botar a capacita aqui. Aqui, olha. Deitou aqui em cima do tanque. Assim. Ó. Pressão nenhuma na cabeça. Nenhuma, ó. Não está pressionando a minha boca contra a câmera que normalmente fazia. Caralho, minha canela está pegando fogo. Vou ficar com a canela bronzeada, hein? Hehehe. Vou dar uma acalmada aqui. Vamos usar até o combustível. Olha como é que está marcando ali o consumo. Modo 13, quilômetros, ponto 7. É... Eu andei dando uma acelerada, né? As canelas recromadas. Eu tive o problema de pegar essa moto com as canelas enferrujadas. Aí eu tive que mandar recromar. Até agora tá bom. Vou passar essa galera aqui, logo. Caralho, para viajar essa moto deve ser muito boa ali, ó. E eu vou também, então, para ir para São Paulo, tá? Ih! Vou comprar um piloto automático aqui, porque na Dutra dá para andar assim de boa, assim, olha. Vai ter mentimento, precisa ter pressa, não. Freio, pensa no freio. Pô, esse dia também não estava filmando, né? Que de vez que ficou todo um rolezinho ali no bairro, coisa perto, acho que não vai ter nada. Carinha na XJ. Coitado. Ele que chamou, eu não recuso o peguinha, não. Eu posso perder. Ficar com medo, andar atrás e perder o peguinha. Mas o empolgador legal é a emoção de bater o peguinha. Claro que não tinha trânsito, porque se tiver trânsito, você pode chamar o quanto foi, eu não vou. Não vou mesmo. Não corro no meio de trânsito. Perigo de acidente é muito, muito. Por mais que você seja habilidoso, mas... Não dá muito certo, não. Não dá muito certo? Obrigado.